Fala galera, vim aqui hoje mostrar para vocês um pouco da linha XS Wireless da Sennheiser. É este microfonezinho aqui que está me gravando agora, eu vou colocar ele lógico como uma lapela. Acompanha aí com a gente essa série de vídeos, vão ser quatro vídeos dedicados a cada um dos produtos da linha. Então vem com a gente. E aqui temos o Portable Hang 7, é um dos kits mais completos dessa linha. Eu vou abrir aqui para vocês. Bom, o que é este modelo da Sennheiser? Ele contém aqui o receptor, o transmissor para microfone de mão. Vale lembrar que essa linha da Sennheiser também possui um microfone de mão. E o transmissor para lapela. Juntamente ele vem com a lapela, P2. Ele vem também com o conector para o receptor e para a câmera, no caso. Os dois em P2. O microfone de mão, é claro, um XLR. E uma das coisas que mais foram perguntadas aqui para a gente é a questão do wireless. Tá, eles são via wireless, mas e o Wi-Fi? Ele não vai atrapalhar? Se você tiver um ambiente que tem Wi-Fi, ele vai atrapalhar a conexão entre o transmissor e o receptor? E eu vou te dizer com segurança que ele não vai atrapalhar. O Wi-Fi não vai causar nenhum problema de transmissão. Aqui mesmo no estúdio, a gente tem dois pontos de Wi-Fi funcionando aqui agora. Fora os que estão próximos, né? Mas aqui dentro tem dois pontos de Wi-Fi e o som, como você pode ver, está pegando normal. Por que isso? Por que essa mudança para o wireless? Muitos microfones ainda hoje são utilizados via rádio. Por que a Sennheiser está apostando no wireless? É muito simples. Quem já trabalha com via rádio sabe o quanto é difícil achar uma frequência. Tem até uma brincadeira aqui na Paulista, aqui em São Paulo, que na Paulista você não consegue achar frequência. Você pode ir com o microfone que for via rádio que você não vai conseguir. Por que? Tem interferência de sinal digital de televisão, 3G, 4G. É muitas informações e você não consegue achar frequência para você conseguir operar o seu microfone sem interferência. E com o wireless você não tem esse problema. Ele não vai te deixar na mão. Aqui você não precisa escolher a frequência. Você simplesmente liga e ele já está operando dentro do seu limite de 75 metros. O que vale lembrar é sempre que essa medida é feita em campo aberto. Então, quando você tem uma parede, um prédio, alguma coisa barrando, esses 75 metros diminuem. Só que essa linha também é pensada em uma curta distância. Então, você está perto da sua câmera e gravando. Ela não é para distâncias enormes. Para isso existem outros modelos. Mas dentro dessa metragem, esse microfone com certeza vai te surpreender e vai ser ótimo no seu setup. Primeiro, pela portabilidade dele. Você consegue carregar no bolso, uma unidade completa. Você consegue carregar no bolso. Ele tem autonomia de 5 horas de duração. Então, você não terá o problema nem de frequência e nem de bateria acabando toda hora, como é o caso das pilhas. Ele é mais indicado para que tipo de profissional. É isso que eu quero passar aqui para vocês. Bom, é claro que cada um vai ter que conhecer o seu tipo de trabalho para estar decidindo. Mas esse kit, ele é ideal para quem vai precisar de um microfone de mão e uma lapela. Você vai ter a mesma central, o mesmo receptor na sua câmera. E aqui você consegue variar os dois microfones com facilidade. Então, por exemplo, se você faz algum tipo de entrevista e precisa de um microfone de mão. Mas também, nesse mesmo tipo de trabalho, você às vezes quer pegar uma lapela, fazer um tipo de entrevista, de conversa diferente. Gente, esse kit é perfeito para você. Você vem com já os dois modelos. E além do que, você já vem com a lapela da Sennheiser, que é um som maravilhoso. Vocês estão ouvindo aí agora o microfone. Esse microfone é o que está me gravando também. Então, eu diria isso. Esse kit de microfone é, como de toda a linha, para quem busca praticidade. E esse, em específico, para quem vai estar precisando de dois tipos de áudio. Então, o microfone de mão e a lapela. Ah, e também vale lembrar que esse é um microfone que o receptor é P2. Ou seja, ele vai ser ideal para a sua DSLR. Então, se você trabalha com gravador, que seja entrada P10 ou XLR, provavelmente esse kit não é o ideal para você. Existem outros modelos. Esse daqui é pensado para quem vai trabalhar com a câmera. Gravando áudio direto na câmera. Só que, lógico, com a qualidade da Sennheiser. E isso faz toda a diferença na hora de escutar o som. E outra coisa também é que os modelos que o receptor é em P2, ele vem com esse prendedor. Assim, você consegue colocar na parte de cima da câmera o receptor do áudio. Assim, ele não fica jogado e nem caído por aí. E assim, você garante a total qualidade do áudio. Mas eu já sei o que você vai me perguntar. Você vai dizer, mas a qualidade do microfone via rádio não é maior do que a qualidade do microfone via wireless? Bom, eu já vi até alguns profissionais dizendo isso. Só que, na verdade, é o oposto. A melhor qualidade está no wireless. Por quê? Os microfones via rádio, para eles fazerem a transmissão, entre o meio da transmissão, eles têm que comprimir o arquivo e depois expandir o arquivo normal. Com o wireless, não. Ele é enviado integralmente. Então, você não tem nenhum tipo de compressão. Ou seja, o som sai exatamente como ele é. Então, isso vai dar um ganho de qualidade muito grande no seu vídeo. E a gente sabe que, às vezes, o áudio é deixado um pouco de lado. Então, esse é um kit interessante por esse lado. Ele consegue agradar os dois tipos de profissional. Os iniciantes e os que já estão há um tempo no mercado. Porque ele tem a qualidade de quem já está no mercado, busca e precisa. E também ele tem a portabilidade de quem está começando e também necessita. Como eu já falei, esse daqui você põe no bolso e ele te entrega uma qualidade profissional para as suas produções. E, além desse modelo que eu acabei de mostrar para vocês, a linha XS Wireless da Sennheiser ainda conta com mais três opções. Que são eles? Temos o Levalier 7, que vem com um receptor para mesa ou gravador externo, um transmissor para lapela e uma lapela Sennheiser. Temos o Portable Interview 7, que vem com um receptor e um transmissor para microfone de mão. Temos o Presentation Basic 7, que vem com um receptor para gravador externo e um transmissor para lapela. Me diz aí, o que você achou dessa novidade da Sennheiser? Deixe aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. É muito importante que você se inscreva. A gente está criando um conteúdo, todo dia está saindo vídeo. Então, se inscreva no canal para você não perder nenhum. E também acompanhe as nossas demais redes sociais. E, importantíssimo, acompanhe os outros vídeos da série para você ficar por dentro de toda a linha XS. Valeu, até o próximo vídeo. E, importantíssimo, acompanhe os outros vídeos da Sennheiser. 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 Amém.